Um jovem de 35 anos foi alvejado com disparos de arma de fogo em uma tentativa de homicídio registrada por volta da hora do almoço desta segunda-feira no bairro Módulo 6. A guarnição do Sargento Anderson atendeu esta ocorrência e falou a nossa reportagem. A guarnição foi informada, foi acionada aqui via 190, no qual o cidadão teria informado que o cara chegou desesperado na casa dele lá, ele estava com o portão aberto, chegou desesperado, todo segmentado e entrou para dentro dizendo que teria sido baleado, teria sido alvejado com arma de fogo. E de imediato o dono da residência mesmo ficou em pânico com a família dentro de casa, acionou a polícia militar e a gente deslocou no local. Chegando lá, a vítima estava consciente, ainda estava conversando, ele não soube, ele não informou quem poderia ser os autores. Segundo ele, ah, é do comando vermelho e tal, quando quis fechar com ele, segundo ele lá, falando na hora lá, né. Ele informou as características da motocicleta, uma titã verde, modelo antigo, né. E de imediato lá, o pessoal da família lá já tinha acionado o SAMU, o SAMU esteve no local, prestou os primeiros atendimentos, já encaminhou ele para a UPA, né. E diante das informações que ele tinha passado, que eram poucas, na verdade, as guarnições começaram a fazer diligência para ver se encontravam, porém, não obteve êxito. Agora, esse rapaz, ele já é uma pessoa conhecida, meio policial, por falar essa questão aí? Sim, ele, a gente, ao checar, ele não tinha mandado de prisão, porém, já tinha algumas passagens. Ele mesmo, no local mesmo, já informou a guarnição, ah, eu tenho passagem e tal. Então, a guarnição checou, porém, não tinha mandado de prisão e, devido a isso, a gente confeccionou o boletim direto, já encaminhou para a polícia civil. Pelas características, né, da situação ali, na dinâmica do crime, possivelmente uma execução, enfim, um acerto de contas, pelo fato de, como ele disse, não ter fechado com o Comando Vermelho. Com certeza, pelo tipo da ação ali, né, os tiros, a motocicleta ter parado logo próximo a ele ali e disparado em direção a ele, com certeza, aí uma possível execução. E aí E aí E aí E aí